Olá! Tudo bem com você? É, não quero que sim! Você já notou que eu estou de aparelho? Olha só! Pois é! Esses dias aí no comentário eu vi que tinham falado para eu fazer um vídeo com o aparelho Nossa! Calor aqui agora Para testar novos gatilhos e tal, então resolvi você cobrir aqui Bom, já tirou o chinelo? Eu já tirei o meu, então se você não tirou, tira o seu chinelo Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal ativa o sininho de notificação E Nossa! Assentei uma luz aqui sem querer Compartilhe esse vídeo Com quem gosta de ASMR Com quem não conhece Com quem não gosta Mas você vai lá assistir, tá? E quando a gente chegar em 50 mil inscritos A gente vai ter um 3 dias para me ter isso aqui no canal Me desculpa Essa minha cara de acabada que eu tô assim tipo com o olho baixo Porque eu tô morrendo de dor de cabeça Mas eu não podia deixar de vir aqui te ajudar a dormir hoje Hoje Eu fui no salão Eu pintei o cabelo De ruivo Se você quiser saber mais sobre isso Vai ver no meu outro canal que amanhã eu vou postar um vídeo lá Tô falando Falando sobre essa minha mudança Do porquê que eu fiz isso Porquê que eu pintei O vlog do meu dia que eu fiz hoje, né? Acabei chegando em casa tipo tão exausta Acho que eu fiquei tão feliz hoje Que eu cheguei em casa Tentei dormir E nossa, minha cabeça tá explodindo Mas enfim Eu tô bem Daqui a pouco eu vou pra cá Amanhã eu tô melhor Tô zerada Que, meu dia, foi bom Que bom Bom Às vezes o dia pode não sair como esperado, né? Às vezes a gente Tem um dia super feliz e tal, chega em casa, chega com dor de cabeça, que não é bem esperado, mas acontece, a vida é assim mesmo, a gente vai vivendo um dia após o outro e tentando cada dia fazer vai ser melhor, vai ser melhor, por ai vai, eu vou fazer carinho no seu rosto e fazer uns sons com a boca, até você dormir, só me puse no fone aqui pra si comenta aqui em baixo, se você gostou de me ouvir falar no aparelho, eu não sei se tem muita diferença um, 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 um toc 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 Música Tic 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 Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint voar 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 vo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.